Salve, salve galera, beleza? Bem-vindo ao canal, impressão de hoje que vai ser brabo demais, hein? Cuida só que nunca ramos, tal do Atego e do nosso parceiro André Gamer, modzinho já um pouco antigo, né? Só que agora ele tá no ETS2 na versão .47 Olha só que bacana, pô, veio do GMS 05KM, né? E o caminhãozinho ali foi do Comioto, hein, mano? Lá do Cabelo Batateiro, ó, se liga Tamo aí hoje no Puxo da Pedra, né? Rapadura fatiada E bora descer aqui a serra hoje do Monge das Cruzes, hein? Aqui no mapinha dourado pro, né? Mapinha bem qualificada aí pro ETS2 Transportar aí pra outra pedreira que tem ali em Bertioga A zenda lá tá melhor do que daqui de cima, né? Então bora levar essas pedrinhas lá Eu espero aí que vocês gostem aqui da pressão de hoje aqui com o Atego Quem gostar aí bora fortalecendo aquele joinha, né? Contei com o apoio de todos vocês Bora acelerar aqui o brabo, hein? Só vamos Eu acho que tá errado aqui esse cãibre, hein? Acho que tá mal configurado, mano Caixa alta e caixa baixa Agora dá pra cruzar uma marcha, hein? Bora Agora vai embora, hein? Passar aqui nessa balancinha Dezoito mil quilos Bora Doceito mil quilos Vamos lá. Pensa na pressão do Atega aqui, galera. Você tá doido? Bichão aqui tem pressão demais, cara. Pensa na pressão. Pesou só no finalzinho do Atega. Bora. Pensa na pressão. Pensa no Atega que tem pressão isso daqui, mano. Você tá maluco. Agora quase foi. Pensa no Atega. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.